Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Bom, hoje é domingo, eu estou passeando aqui na cidade, né, de Sevilha e cada dia você descobre uma ruazinha aí pra você passear, né? E agora eu estava passando aqui que eu estou indo lá na catedral fazer uma visita lá e passei aqui nessa rua, depois eu vou perguntar o nome da rua que encontrei aqui, a Curia del Flamengo Curia del Flamengo, aqui tem também shows, depois eu vou falar com a mocinha que ela está no telefone ali e você pode entrar pra visitar aqui o museu gratuitamente, eu vou ver depois com ela aqui os horários de show e quanto que custa, gente, maravilhoso, viu? E depois daqui eu vou continuar em meu tour aí do domingo e vou filmar pra vocês vou só falar com ela aqui, já volto a falar com vocês, tá? Como é que é o seu nome? Nereia Nereia vai aparecer no YouTube também Então Nereia vai explicar pra gente o que que se trata aqui, tá? Esta é toda a carteleria de todos os anos que se fazem em Sevilha por as fiestas de la primavera, que são a Semana Santa e a Feria de Abril Se la observa, está em 1959, 1972, 1951, todos os anos e a de este ano que está ali e depois por aqui e pode passar por aqui Ah, aqui onde está? Ah, que lindo! Tienes o teatro E aqui que vai haver hoje o Flamenco Mas tienes hoje às 5? Às 5h não Às 7h e às 9h E nenhum dia tem às 5h? Não Sempre às 7h e às 9h Tienes às 5h, mas não no verão Ah, imagino É que eu gosto de fazer tudo no dia Claro É, que depois eu vou para casa tendo uma preguiça de sair livre Deixa eu filmar aqui Como é o teu nome mesmo? Nereia Gente, olha que simpatia, Nereia Ai, olha esse palco de Flamenco Não sei não, gente Se eu não vou ter que voltar hoje aqui e assistir isso, viu Olha que fantástico Eu fui num outro show outro dia Mas era muito embaixo do palco Eram umas cadeirinhas apertadas, sabe Acabou que não foi tão legal E olha que não sei não Se ainda não vem assistir um desse aqui hoje Olha o tamanho dessa plateia E 20 euros, eu acho Vou perguntar para a Nereia ali quanto que é E vou falar para vocês Ai, gente, olha isso Como que não vai ser Eu já arrepio antes do show, né Imagina assistindo aqui Eu vou ver com ela lá E depois eu falo para vocês quanto que é, tá Vou acabar de filmar ali E depois eu Eu venho aqui E falo com vocês Ai, gente do céu Tá acabando a minha estadia aqui em Sevilha Ai, que meu coração tá apertado, viu Olha, gente, as mesinhas Pra sentar aqui, ó Muito legal Chama Cunha del Flamenco Falei errado para vocês Falei Cúria É Calhe Cunha Que tem aqui, ó A toalete ali Muito bonito, viu, gente Essa cidade aqui, ó Cada cantinho que você vai Estou falando aqui Cada cantinho que a gente vai A gente descobre alguma coisa E ali vem falando Cada quadro desse aqui Vem falando, então Dos anos dos Dos Flamengos Aqui ela explicou Mais ou menos Olha os Charles Flamengos 27 de Féria de Sevilha 27 de abril a 2 de maio De 54 53 58 Aqui, olha 46, ó Sevilha Féria de abril Primaveras Fiesta Primaverales 1946 Ai, gente Olha que tudo isso Meu Deus Eu já fico arrepiada Só de entrar Nesse lugar aqui É impressionante A vibração É uma vibração De paixão Que tem o Flamengo Sabe? Não tenho como explicar Pra vocês É só vindo mesmo E sentindo essa vibração Aqui Essa cidade aqui Tem uma vibração Fantástica, viu? Gente, tô achando Que eu vou voltar Hoje à noite Sete horas da noite Pra assistir Então esse espetáculo De Flamengo Aqui na Cunha Caí Cunha Porque ela falou Que pode filmar Pode fotografar Pode tudo E eu gosto De lugar assim Sabe? Que a gente pode Mostrar pro mundo Porque a pessoa fala Ai, não mostre Mas como que você Não vai mostrar Pra vir conhecer Só vindo Daí aqui Procurando Porque aqui Pelo menos Vocês já vão ter Uma ideia De como que é o show Aí como que vem Ai, olha essa casa Vou filmar pra vocês Então talvez Eu volte ainda Pra ver esse show Aqui eu não gosto Muito de sair de noite Sabe? De ir pra casa E voltar Mas talvez Amanhã Em vez de eu sair Cedo Eu saio mais tarde Venho pro show E depois volto pra casa Tá chegando a hora De ir embora Gente Ai meu Deus Isso aí me aperta O coração Porque não deu pra ver Tudo Mesmo porque Tudo custa dinheiro Cada lugar que você vai Que nem agora Eu passei ali Também num palácio Ali 12 euros Pra entrar Então é 12 aqui 11 ali Pensa Saindo todo dia Dá 300 euros Aí só de passeio Pra mais Porque tem coisa Que custou Aí 20 euros Que nem esse show Mesmo é 20 euros Então é complicado Então não dá pra ir Em todo lugar Você tem que Ou você vem Fica 5 dias E faz todos os Os passeios Ou no caso Que nem eu Que fiquei um mês Você acaba não indo Em todo lugar Mas valeu Valeu Aqui realmente Sevilha Foi uma cidade Que me surpreendeu Porque realmente Eu tinha aí Eu falava Ai não Espanha A pessoa falava Que era tudo grosseiro Então As pessoas falavam Que espanhol Era grosseiro Então realmente Caiu por terra Essa impressão Que eu tive E fui muito bem recebida Aqui Que inferno Parece que é o cuca Quando você resolve Você vai falar Que você acha Que está em silêncio Vem gente Espirrar Tossir Vou filmar Essa casa aqui Maravilhosa Pra vocês Gente Olha isso Espera aí Olha gente Olha gente Isso aqui Que a gente tem que enfrentar Se quiser Se quiser comprar Aqui o ingresso Pro real De Alcazar Ali naquela Fila menor É quem já comprou Então pela internet No caso É o que eu penso Que eu vou fazer Se eu for entrar Que também não sei Se eu vou visitar Dessa vez Não Viu Além de ter Muita gente Ai Tem muita paciência Com essas coisas Maravilhoso Gente Mas entre pagar Aqui 11 euros Pra ver esse E mais 11 Pra catedral Que daí também É só as duas horas Da tarde Que pode comprar São 11 euros Lá e 11 euros Aqui São 22 Acho que eu prefiro Esse sentido De novo A emoção Lá do Do flamenco Que acho Que tem mais A ver comigo Sabe Apesar de eu Amar Essas estruturas Mas acho Que talvez Eu vou deixar Então Essas duas coisas Aqui Para uma outra Vez Que eu venha E Vou assistir Aquele show De flamenco De novo Pra levar Esse gostinho Junto comigo Viu E agora Acho que eu vou Dar uma volta De metrô Com vocês Pra vocês Conhecerem O metrô daqui E depois Eu vou resolver O que eu vou fazer Se eu vou pra casa Se eu vou pra casa E E Almoço E volto Não sei Vamos ver O que eu vou fazer Depois eu Comunico Lhes É maravilhosa A catedral Né gente Mas Ainda Entra a catedral La Giralda Subi lá em cima Pra ver Se bem que lá Eu acho que talvez Ainda vá Viu Que lá deve ser bonito Ver lá de cima E aqui o Alcazar Entre esses dois Talvez Talvez ainda opte por Novamente Mais um show De flamenco Eu já assisti dois Lá na Plaza de Espanha Que talvez ainda vá lá De novo agora E também Ai Olha A Maria Lúcia Vai cair de novo Aqui Lá 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 Velha Precisa prestar atenção De anda Mulher E Talvez eu vá Então pegar o metrô Agora Dar uma andada Até lá Na Plaza de Espanha E depois eu resolvo O que eu vou fazer De tarde Se eu volto Pra assistir O show Do flamenco Ou se eu venho A Giralda Então gente Eu vou pegar aqui O metrô Vou dar um pulinho Lá na Plaza de América Pra vocês Porque eu já fui lá Fiz várias fotos lá Mas o dia que eu fui Eu não tava muito animada Pra bater papo E nem filmar Sabe Mas hoje Eu já acordei mais animada E pra conversar um pouco E eu vou então Pegar o metrô Vou mostrar pra vocês Como é que faz Pra usar o metrô Aqui em Sevilha E se der né Porque com essa jantarada Aqui tá Pelo amor de Deus O pessoal invadiu El Domingo Aqui em Sevilha Eu vou Filmar pra vocês Como é que faz Pra comprar a tarjeta De metrô Tá? Custa um euro E quarenta cêntimos O metrô aqui Depois eu vou fazer Um vídeo também Ensinando Como que a gente faz Pra comprar o O cartão O cartão Pra ônibus Também Que fica bem Metade do preço Ai vamos lá Vê Vamos lá gente Gente eu tava ali Assistindo um show Então da De dois artistas Aqui de rua Mas lamentavelmente Ela disse pra mim Que não gostaria Que eu colocasse Na internet Né? É Eu não sei porque Acho que valorizaria O trabalho dela Mas se ela falou Que não quer Não vou desrespeitar Né gente? Falei pra ela Falei não Você que sabe Eu falei não Se você disser pra mim Que não quer Não quer Não quer A gente tem que respeitar Né verdade? Eu achei fantástico Eu acho que se eu colocasse Valorizaria Eu ia pôr o nome dela O contato dela Mas se ela falou Que não quer O que que vai fazer Né gente? Então Vou filmar quem quer Né? Vou lá Na Alegra Sevilha Que eles não se importam De colocar no YouTube Até eles gostam Porque é um grupo grande Né? Eles ficam aí Mais conhecidos Ainda aqui em Sevilha E esse daqui Deixa pra lá então Né? Fazer o que? Eu fico triste Porque eu acho Que limita um pouco Aí a mente Da pessoa É um pouco limitada Né? Porque por que Que não quer Que conheça Falar que eles Vendem CD Também ali Com a música Que eles estão Que eles tem ali O site deles O telefone Pra contato Pra show Não quer O que que eu vou fazer? Eu acho Esse tipo de coisa Um pouquinho limitado Mas a gente tem que respeitar Né? Então eu vou agora Aqui no metrô Vou filmar pra vocês Vamos lá Na Alegra Sevilha Que eles também São espetaculares E não se importam De filmar Bora lá? Então aqui gente É a Puerta de Jerez Esse metro aqui Esse metrô Ele vai Uma estação só E ele vai pra Pra Praça Plaza de Espanha Então eu vou Mostrar pra vocês Como que a gente usa Aqui Comprar o bilhete E tal E vou mostrar aqui dentro Achei bem legal O metrô daqui Viu? Eles tem umas portas Fechadas Bom, vocês vão ver Quando chegar lá Lá embaixo Olha gente Aqui você pega O seu ticket Sendo que Você tem aqui Se for uma parada Só Que é um É um Como que eles chamam Aqui? Peraí Que é uma zona só Se for uma zona só E você for descer E não for pegar mais Você compra o bilhete Pra uma parada Se você for Para parar aqui Depois pegar aqui De novo E ir para um outro lugar Você tem que comprar Pra duas zonas Se você for nessa zona aqui É uma outra Um outro bilhete Então aqui Como eu vou descer Uma parada só Vou comprar pra uma Ida e uma volta Porque eu quero voltar aqui E voltar lá pela catedral Então vou comprar Dessa vez aqui Ida e volta Só que como eu já tenho A tarjeta Que é recarregável Eu já vou ali Naquela outra máquina Olha Deixa eu mostrar aqui Aí você pega aqui Olha Comprar título Tá vendo? Aí você vai seguindo Então aqui As orientações da máquina Como na outra vez Eu já comprei E ele já me deu Essa tarjeta Que é recarregável Eu já vou nessa outra máquina Aqui Porque eu vou pagar Com cartão Então eu coloco aqui Recarga E aqui Olha Recargar Aumentar o número De viagens Duas viagens Porque eu vou Para ir e para voltar Tá? Então confirmar Sip Olá Eu fiz uma recarga De dois viagens E esse vale para ir E voltar aqui Na Plaza de España Correto Ah, sim Porque eu outro dia Comprou com... Não sei quem me ensinou A recargar E eu não me perguntou Porque eu comprei Sua ida Então fiz certo Sim, sim Se tem dois viajes Pode fazer a ida e a volta Tá certo Grazie Osa, grazie Aí, gente Olha A gente passa Aqui o cartãozinho Olha Ele abre a portinha E a gente vai É simples É legal Porque você não precisa Ficar preocupada Em passar Sem validar Porque aqui A gente passa Antes Tem a porta Para você abrir Então não tem jeito Você tem que validar Mesmo para passar Que não tem jeito De você sacanear Com o sistema Não, tá Já passa ali E agora nós vamos Então Descer Para pegar o metrô Então ali embaixo Bora lá Gente, eu estou dentro Do metrô Não pode filmar Aqui o metrô Em cima De clope CELF Eu podia fazer Então eu fui fazer Uma selfie minha E daí do lado errado Se deu um flash Na cara do senhor Que estava aqui na frente Ai meu Deus Eu faço cada uma, viu Então agora eu vou descer Na próxima estação Que já é a Plaza De Espanha E já deu para vocês Terem uma ideia De como é que o metrô Aqui Eu acho fantástico Depois lá fora Eu vou explicar mais Para vocês, tá Então gente, olha O Prado de São Sebastião É a parada Que você tem que fazer Para a Plaza de Espanha E para você sair também Gente, você também Tem que passar aqui, olha Tá, então você valida O ticket para entrar E valida o ticket Para sair também, tá Então isso daqui Você tem que prestar Bastante atenção Não pode perder Então sua tarreta Porque você tem que validar Ela tanto na entrada Quanto na saída Gente, eu passei aqui De ônibus Mas eu não tinha vindo ainda aqui É, pessoalmente Vou dar uma entrada aqui Para ver o que é Esse jardim aqui Maravilhoso também Ai, quase caí de novo Ei, lá, lá Essa história de filmar Segurar a água Querer falar Querer ver E andar ao mesmo tempo Não é muito certo, viu E ainda o povo Que não entende nada Que fica olhando para mim Que eu estou falando sozinha, né Ai, gente Olha que lindo Olha isso daqui Gente, que maravilhoso Gente, é tanta coisa bonita Que você não sabe Nem para que lado Que você olha, viu Olha Se você tiver oportunidade De vir para a Sevilha Conhecer Venha Você vai apaixonar Nessa cidade aqui, viu Maravilhosa Olha esses coqueiros, gente Que lindo Será que é aqui, né Eu passei de ônibus Eles falaram Mas eu não sei o que é Ali na frente não diz O que é esse lugar maravilhoso aqui E agora, gente Eu vou dar uma volta ali Que eu vi um barco enorme ali Não sei se tem um rio para lá Sei que tem um barco enorme Parece um navio Vou lá ver o que é Vamos ver o que é essa aqui primeiro Olha, gente O que é isso? Meu Deus do céu Que coisa maravilhosa Mais linda Agora, gente Eu vou desligar um pouquinho Vou só falar com vocês Quando eu estiver perto do barco Porque eu estou com uma água aqui Olha Quero tomar ela E me desfazer deste Desse frasquinho aqui Dessa água Porque Não dá para vocês filmar Fotografar E carregar água Ao mesmo tempo, sabe Então eu vou tomar essa água Que está bem geladinha Por sinal Até eu ia falar com vocês A diferença que eu vejo É que aqui na Espanha Eles têm bastante coisa gelada Do jeito que a gente gosta Porque em Portugal Geralmente eles tomam Mais temperatura ambiente, né? Então é difícil você achar Uma água gelada Lá você encontra fresca, né? Mas gelada Do jeito que a gente está Acostumada no Brasil Não tem E aqui Aqui eu encontrei também, né, gente Com 43 graus aqui De temperatura O mínimo que tem que ter Uma água gelada Para a gente tomar, né? Porque pelo amor de Deus, viu? Você não tem como Você matar a sede Com uma água natural Num calor desse Bom, vou desligar então agora Gente, nesse lugar fantástico Vou ver o que é aquele barco Lá na frente que eu vi, tá? Então aqui, gente, olha Toda essa parte aqui É o Parque Maria Luisa Que eu já vim também Fiz várias fotos aqui Até teve um vídeo Que eu fiz também Cheguei a entrar Num pedacinho dele Mas ele é enorme, sabe, gente? Não dá para você ver tudo Num dia só, não Porque ele pega Ou a Plaza de América Pega a Plaza da Espanha E o próprio Parque São Maria Luisa Então é muito grande Não dá para a gente Ver tudo num dia só E agora eu vim Tipo um navio Ali na frente Eu vou ver o que é Que tem lá agora Ah, aqui são os pabilhões Ah, os pabilhões Eu passei de ônibus Só aqui na frente Dos pabilhões Os pabilhões Tem um pabilhões de Brasil Mas eu perguntei Para uma moça O que que eram os pabilhões Ela falou que é só prédios Então é só para ver As estruturas mesmo Não tem como entrar lá dentro Aqui, ó Aqui é o Parque Maria Luisa Eu já entrei aqui já Mas eu vou até mais para frente Ali para ver O que que é aquele negócio Ó, gente Você tem que vir Disposta a andar, viu? Porque tem muita coisa Para ver E para você É... E tudo perto E estou ao mesmo tempo Longe, entendeu? Então tem que vir disposto Aí com bastante disposição Para caminhar Eu não ligo, né? Já estou... Faz o quê? Desde 2017 Que eu estou sem carro Então para mim Já não faz mais diferença Andar, sabe? Eu ando bastante Agora se você não é acostumado Aí é mais complicadinho, sabe? Mas eu não ligo Já de caminhar Eu fico um tempo, né? Sem... Ai, que bonito Eu vou filmar aqui para vocês Depois vou ver se eu entro Lá dentro, tá? Vou desligar um pouquinho aqui Para chegar mais perto Do barco lá, tá? Ó, gente Hoje meio dia e meio 35 graus Não está tão quente Como esses dias aí Que eu tenho passeado aqui, não Tá? Está mais fresquinho hoje Vou ver esse navio aqui Espera aí Ó, gente Que naviozão Achei que fosse Algum hotel Mas não é Navio mesmo De cruzeiro Na verdade Esse navio aqui Eu já tinha visto ele Quando eu fiz um passeio Aqui que vocês viram No vlog já de... Do meu tour Aqui no Rio Guadalquivir Eu vi esse navio aqui Sabe? Eu vou ver ele Mais de perto Agora aqui E filmar para vocês Olha, tem um senhor Lá em cima Sabe que tem cruzeiro Com ele aqui? Vou perguntar lá, gente Gente, eu sou louca Para fazer um cruzeiro Sabe? Mas cruzeiro Precisa de grana também, né? Porque o cruzeiro É um... O que eu gasto Num mês Eu vou gastar no cruzeiro Em uma semana E depois vou ter que gastar De novo mais um mês, né? Então tem que ter um... Um mês de folga Aí para eu poder Fazer o cruzeiro Vou filmar lá Espera aí Ainda vou fazer um cruzeiro também Viu, gente? Se Deus quiser Olha, tem gente lá No restaurante Olha que chique Olha, gente Aqui, ó Terminal de Cruzeiros Del Puerto de Sevilha A Autoridade Portuária A Autoridade Portuária de Sevilha Eu estava num outro vlog Que eu fiz Que eu não sabia Por que que tinha Atividade Portuária Aqui em Sevilha E hoje a gente vê, né? Que realmente tem cruzeiros Que saem Então aqui do Rio Guadalquivir Eu vou dar uma perguntadinha O que que é esse? Entre aqui Será que pode entrar lá Para perguntar? Vamos ver Vou tentar entrar Aqui não Vou dar a volta primeiro Para ver o que que é Esse é um cruzeiro Que chegou aqui em Sevilha Porque está a gente desembarcando Eu vi que tinha gente lá Então a gente já sabe Que em Sevilha Tem então cruzeiros Que chegam aqui E que também provavelmente Saiam daqui, né? Navio enorme Como eu disse ainda Vou querer fazer uma viagem Ainda de navio Porque na verdade Eu já fiz aqueles dois passeios Um cruzeiro de barco Lá no Porto Que eu achei bem legal E agora esse cruzeiro Que eu fiz também aqui na No Rio Guadalquivir Então ainda vou querer fazer Esse cruzeiro aqui Grande, né? De um navio grande Bom, vamos lá Continuar caminhando Porque Minha vida é andar Por esse país Vamos continuar E bater perna Porque eu não estou com fome Eu tomei aquela água ali E vou Mais tarde eu como alguma coisa Estou bem sem fome hoje, viu? Ainda bem, né? Porque eu vivo para comer Não sei que tanto come Essa mulher Depois quer emagrecer Como que vai emagrecer? Se só come Come, come Nome